Prece de Cura com Dr. Eurípides Barçanufo e a Espiritualidade Amiga Buscando a Harmonia e o Bálsamo da Cura Amado Dr. Eurípides Barçanufo e querida Espiritualidade Amiga Neste instante elevamos nossos pensamentos e corações à voz Buscando a cura para todos aqueles que sofrem Reconhecemos Vossa presença amorosa e sábia em nossas vidas E rogamos por Vossa intercessão divina Para trazer alívio, restauração e harmonia aos que estão enfermos Dr. Eurípides Barçanufo, médico espiritual de sabedoria e compaixão Pedimos que possais guiar os médicos materiais Inspirando-os a encontrar as melhores soluções para cada enfermidade Que possais iluminar suas mentes com ideias inovadoras e tratamentos eficazes Para que cada paciente receba o cuidado necessário Juntamente com a espiritualidade amiga Pedimos que envolvais cada enfermo em nosso manto de amor E o Vosso manto sagrado e misericórdia Derramais sobre eles Vossas energias curadoras Penetrando cada célula, cada órgão, cada aspecto do seu ser Restaurando a saúde e o equilíbrio que tanto anseiam Sabemos que a cura vai além do corpo físico Alcançando também a alma e a mente Portanto pedimos que auxilieis aqueles que enfrentam desafios emocionais Traumas e aflições internas Com a Vossa sabedoria ajudai-os a encontrar a paz E a cura que todo o nosso ser Todo o ser de toda a humanidade precisam neste momento Com proteção de Deus nosso Pai Criador Amado Dr. Eurípides Barçanufo Confiamos na Vossa misericórdia e no Vosso amor Paz e muita luz, que assim seja